Desde o primeiro pecado, quando o homem quis ter o conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus e se condenando, há uma ligação entre o pecado e a morte. O pecado o leva à morte. Então, desde a primeira consciência humana sobre isso, desde a primeira vez que se teve a culpa do pecado, o homem sacrificava um ser vivo para a remissão ou redenção dos seus pecados. Eu vou contar para você quem é Jesus Cristo, baseado na Bíblia, por profecias e testemunhos vivos da sua existência. Mas, coincidentemente ou inconscientemente, você encontrará histórias parecidas com algumas variações em outras histórias, culturas e mitologias, como Horus, Krishna, Osiris e outros. Como se esse conceito estivesse no inconsciente coletivo, nas várias histórias mitológicas antes de Jesus, até acontecer de forma real e histórica em Jesus Cristo. E em Jesus você vai entender tudo isso. Podemos dizer que Deus é um em três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é Deus Filho, autor da vida, estava na criação de tudo, é Deus Eterno. Do nada tudo se fez, universo, multiversos, galáxias, planetas, a Terra, o ser humano. E os povos foram se formando. E eu vou te contar essa história a partir de um povo, Israel, que era formado por doze tribos. E uma delas, a tribo de Levi, era responsável por tudo relacionado a Deus, a espiritualidade dos israelitas e também pelos sacrifícios de animais para a propiciação do pecado desse povo. Eram usados vários animais, dentre eles o mais representativo, o cordeiro, que tinha que ser perfeito, sem nenhum defeito, mancha ou mutilação. Então, o mundo era escravo do pecado. Éramos subjugados pela nossa própria natureza. E o mundo espiritual maligno tinha isso a seu favor. Então, Jesus vem fazer parte da história humana, trazer a boa nova do Evangelho e realizar de forma material e histórica o que já foi feito antes da fundação do mundo, o perdão dos pecados. O arquétipo do cordeiro imolado antes de tudo. Ele veio morrer em nosso lugar por merecermos a morte todos os dias por causa das nossas iniquidades. Se entregou como o cordeiro santo que é sacrificado para redimir o pecado. Como o cordeiro da lei dos israelitas, Jesus era perfeito, concebido de forma inexplicável, nascido de mulher e sem a natureza do pecado que existe em nós. Tinha que ser assim, o cordeiro santo. Ele veio e cumpriu o sacrifício eterno para nos libertar do julgo do pecado e nos comprar a preço de sangue, nos livrando de qualquer escrito de dívida Jesus, vindo como filho do homem, nele habitando toda a plenitude da divindade em forma perfeita de homem, com semelhança de homem encarnando a humanidade a ponto de poder morrer, sentir dor, se desesperar e tudo o que um homem pode sentir. Emmanuel, o Deus em mim, que tomou para si todos os nossos males, nos representando diante da vida e assumindo para si toda a nossa culpa e iniquidades. Fez isso de uma vez para sempre, o justo que entrega a sua vida pelos culpados. E foi tudo consumado, nos libertou da lei. E Jesus veio, não da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, não seguindo a tradição do sacerdócio. A partir daí, declarou fim a todo mediador entre Deus e os homens que não seja Ele, acabando com o tempo de sacerdócio ou sacrifícios. Rasgou o véu do templo, significando que todos têm acesso diretamente a Deus. Trouxe o evangelho da graça e a promessa de liberdade e salvação através da fé e tão somente pela fé. Sem barganhas, sem rituais, sem ações específicas, sem mérito pessoal. Para que ninguém se gave, nada vindo de nossas mãos é capaz de nos salvar, pois o melhor de nós ainda é trapo de imundice para Deus. Somos salvos pela graça e vivemos pela misericórdia de Deus e pelo cuidado de Jesus, o Criador e Mantenedor de tudo. Então, quando você ouvir falar que Jesus é o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Santo, o Filho do Homem, que veio para nos trazer a verdade e a liberdade, você vai entender o que isso significa. E Jesus não é só dos cristãos. Ele veio para todo aquele que crê e também para os que ainda não conseguem crer por algum motivo. Para todos que aceitam o caminho de vida e felicidade verdadeiros, de amor e harmonia e fogem da maldade e da miséria pecaminosa que está em nós. Ele só não pode fazer nada por aqueles que, conhecendo a verdade de Deus e o amor, rejeitam deliberadamente. Para os filhos do diabo que se comprasem no ódio, na dor, no sofrimento, na vida infernal. Ele nos trouxe o Evangelho do Reino e nos mostrou o que é realmente importante na vida. Nos ensinou que caminhar em amor é caminhar com Ele. E Seu Espírito Santo sopra onde quer e vaga pelo mundo e pela face do abismo. Está em todo lugar, inspirando e fazendo discípulos mesmo a quem nunca ouviu falar diretamente de Jesus. A povos não cristãos e a toda criatura que carrega em si o coração de Deus. Todos os seus pecados estão perdoados. Os que cometeu, os que comete e os que ainda irá cometer. Não há mais essa dívida na conta de Deus. O Evangelho nos ensina o que é o pecado e nos leva a não viver em propósito de pecado, em deliberação pecaminosa, querendo pecar, entregue ao mal que há no mundo e em nós. Porque isso é plantar para a carne e quem planta para a carne colhe para a carne. E os frutos dessa plantação são prostituição, impureza, lacívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, separações, inveja, embriaguez, glutonaria e outras coisas parecidas. A pessoa que tem a consciência do Evangelho passa a não conseguir viver deliberadamente em pecado, peca, por ser parte sombria de si, mas se arrepende, luta contra, se fortalece na essência da vida e aborrece tudo que não é a favor da vida, que não provém de Deus, evoluindo dia a dia nesse crescimento espiritual. E assim, pode viver em plenitude, colhendo os frutos dessa plantação superior, que são o amor, a alegria, a paz, a resiliência, a generosidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E não estou falando de religião e os conceitos religiosos de pecado. Religiões fazem ser pecado até o que não é pecado. O Espírito Santo nos convence e nos exorta do verdadeiro pecado, da justiça, do juízo. Então, esse é Jesus, o Cristo de Deus, o Cordeiro Eterno, o nosso Senhor. Creia nele de verdade, não apenas em um conceito, em uma ideia, no que você ouviu falar pelas religiões ou por religiosos. Leia os evangelhos e o conheça mais profundamente. Busque-o sinceramente em oração e o conheça muito mais profundamente ainda. sairá do senso comum, transcenderá apenas um nome dito vulgarmente pela boca popular. Conhecerá a verdade e toda a profundidade que essa viagem interior e para o alto pode te trazer. Essa busca sincera e contrita vai te fazer andar acima do mediano dessa vida terrena, que nos parece muitas vezes tão sem sentido. Jesus veio e te trouxe a boa nova da libertação, o seu evangelho. No Natal, na Páscoa, em qualquer comemoração social ou nos encontros e reuniões com a sua família e amigos em nome de Jesus, celebre essa boa nova e esse evangelho de vida, essa história de amor por você, por mim, por nós. Se encha desse amor e de gratidão, retribuindo tudo o que foi feito por você e por mim. Feliz Natal, Feliz Páscoa, Feliz Encontro com os Irmãos, tudo o que foi, que é e que será, por toda a vida e misericórdia, por tanto amor e entrega, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Feliz Natal,